Hoje vai ser o primeiro dia de aula de Guigui! O que vocês devem fazer no primeiro dia de aula do seu filho? Primeira coisa, passar o dia todo incentivando, falando, fazendo aquela folia com ele Que é pra ele ter aquela expectativa bem legal da escola, tá bom? Já separei aqui a cuequinha, a farda dele Gente, olha que legal essa farda dele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá novinha, muito bem conservada E essa farda dele foi a primeira farda também do irmão dele Que eu guardei, porque eu não pretendia ter outro filho Mas a gente, enquanto não fizer a laqueadura Tem que guardar a roupinha do bebê Olha o tamanho hoje do meu bebezão E o tamanho de Guigui! E vamos tomar banho pra ir pra escola! Vamos levar o carro! Primeiro dia de aula, gente, vai um brinquedinho Porque lembre-se Que as crianças vão levar brinquedo Você vai ficar com um monte de coleguinha Brincar bem muito, escuta! Vai, vai, não! E mamãe volta pra casa e depois vai te buscar Não, vai, vai, não! Não, gente! Não, mamãe, escuta! A gente vai pra escola Chega lá, vai ter brinquedo Um monte de coisa Eu vou, se eu vou vir embora pra casa Eu vou deixar tu lá E vou ficar lá na frente Sentada, esperando Entendesse? Porque tu vai ficar brincando com os coleguinhas E a mamãe fica lá fora esperando Quando terminar, tia, abre a porta E a mamãe vai estar lá Entendesse? Ah, entendeu? E tu vai fazer o que com os meninos? Abraçar Brincar, mamãe Com o quê? Com o teu carro Ele vai levar o carrinho dele Lá tem escorrego É importante essa conversa De vocês falarem Que vai ficar lá na frente E esperando eles Porque na hora que você Diz assim, ah, filhinho Ele entender que você Tá esperando ele Que a hora? A senhora vai me deixar, mamãe Não, vou lhe deixar não Mamãe vai ficar ali esperando Lá na frente da escola Tu tá muito lindo Com essa farda, mamãe Meu Deus Que coisa tão linda Esse aluno Não, eu e papai Vai ficar ali esperando Lá na frente E eu, papai e Bibinho Como o Guigui tá lindo Bem, gente Aqui vai o lanchinho de Guigui Quanta coisa Podem falar Mas é o seguinte A gente tem que lembrar Que as crianças Cada uma vai levar Um alimento diferente E seu filho vai querer Vai pedir O coleguinha não vai dar Ele vai chorar Já não tá legal pra ele O primeiro dia de aula Então eu fiz uma variação Então eu fiz uma variação De lanche Vai aqui salgadinho Vai uma maçã Uma fruta Vocês colocam a fruta Ah, meu filho Ele não é de comer fruta Bele Mas coloca pra incentivar As crianças A criança vai comer fruta Ele pode ver E pode pegar dele E comer Guigui come maçã O suquinho que ele gosta Esse é fermentadozinho E um chicaretinho Pra ele brincar lá Bolo O que ele gosta Na realidade mesmo É o bolo Só o bolo E a rosquinha Mas eu vou mandar Mais o salgadinho A maçã E o suquinho dele A máscara agora Que é fundamental Diante da situação Que a gente tá vivendo Comprei pra ele Cinco máscaras diferentes A toalhinha E a garrafinha com água Esse aqui vai ser O lanchinho dele Vou colocar aqui Tudo na bolsa dele Muito fofa Que mamãe comprou A brinda dele Deu a ele Muito fofa Onde vai o bolinho dele Tá bom Beijo Tindinha Vamos levar Guigui Pra escola Lá vai Guigui Cachorro Marido Filho Todo mundo Leva Guigui No primeiro dia de aula Vamos para a escola Espera papai Guigui Bora Bora E lá vamos nós E mamãe também Se prepara Que não é fácil Pra mamãe Lembre-se de um detalhe Mamãe não chora Mamãe não pode chorar De jeito maneira nenhuma Principalmente na frente Do filhinho Porque se ele Porque se ele vê que tá ativa A gente foi essa Ele ir rastando a bolsinha Mas a realidade é essa Já entregou a bolsa Pro irmão Já pediu o braço Ao papai E agora a gente vai levar E chega lá Ele vai agarrar o papai Não vai querer ir pra escola E vai ser aquela coisa Mas vamos na fé Ajuda ele Segura a bolsa Gui Segura a bolsa Gui Achei ele Tu vem brincar mamãe Olha, olha ali Olha, olha Tá vendo? Vai mamãe Primeiro dia de Alacatiti Alani Ali, olha Vai mamãe Eu pensei com minhas caras Eu vou jogar maior drama Gabriama tá na saudade também Vem ver os coleguinha Vem ver os coleguinha Vamos lá dentro da sala Bora na sala de aula Ver os coleguinha Agora foi Depois tu vai ver os coleguinha, né? Vai agora Bora ver os coleguinha Niquinho já chegou Bora ver os coleguinha Vamos ver os coleguinha Aqui, olha aqui Aqui, olha aqui Vai Vai Vem ver, vem ver aqui, olha Vem ver, vem ver Olha os coleguinha Tu não vai não brincar E eu aqui Editando um vídeo Vendo ele na escola E chorando Ai gente, não é fácil, né? Mas ele tá bem Eu saí, deixei ele lá brincando Ele nem entrou pra sala Eu fui embora E ele ficou lá super alegre E eu esperando a professora ligar Pra mim buscar ele Mas graças a Deus Deu tudo certo Ai, que bom Filma aqui chorando Todo piongo Depois que o menino Foi pra escola Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus